Fala galerinha, tudo bem? Vamos apresentar mais um pra vocês aí Modelinha 35kg com caixa redonda Restilizado, beleza? Como a gente faz aí Um vídeo de alguns pictures aí A gente está atualizando as fotos e vídeos No Mercado Livre Aqui no Youtube também As modificações simples que a gente está fazendo, beleza? Pessoal Está aqui então Smoker capacidade 35kg 35kg O cilindro desse daqui mede 80kg de comprimento 50kg de diâmetro, beleza? Bancadinha Esse daqui é um sistema Reverse Flow Chaminé Pessoal, Reverse Flow Chaminé sempre do lado da Firebox Beleza? Fluxo direto Chaminé aqui Ele faz um cruzamento de calor E fumaça no cilindro, beleza? É um modelinho naturo também, pessoal Para quem quer começar a brincar Que pensa Em futuramente Abrir o negócio Esse daqui é um modelinho bem legal Para fazer as receitas, beleza? Está aqui, galerinha Firebox Firebox cilíndrica Uma baita de uma firebox Para o pit, beleza? Praticamente aí é 50% Da firebox É o cilindro, beleza? Aqui o sisteminha Entrada de oxigênio Beleza? Dá para fazer na chapa 4.75 ou 3 milímetros Esse daqui É o smoker Na capacidade Na capa de 3 milímetros Só miné removível Pessoal, em média Nós temos aí modelos de 7 quilos até 380 quilos Beleza? Então, se precisar de qualquer orçamento aí Chama a Juliane no WhatsApp Valeu, tchau!